Conseguiu pegar o airdrop do Pirate Nature ou não? Conseguiu ou não? Se você conseguiu, de parabéns. Se você não conseguiu, temos aqui uma oportunidade de um outro jogo pra você conseguir pegar esse airdrop. Quem sabe agora esse daqui é pra você realmente, você consegue, se você focar nele, não deixar pra trás despercebido. Assim como você deixou o Pirate Nature ali, pensava que não ia dar nada, né? Todinha bacana, mas você começou a jogar pouco, depois passou alguns dias, passou 3 dias, 4 dias, não entrou no Pirate Nature. E agora que o airdrop acabou, você percebeu que você perdeu a chance, perdeu a oportunidade, porque não ia dar bola. Então agora aqui, eu quero mostrar aqui pra vocês um novo jogo chamado The Baker. Através desse jogo aqui, vai começar agora aqui, quer dizer, já começou o dia 10 agora que passou, o airdrop, tá? E juntamente com o Print to Airdrop, vai vir também junto a da Whitelist, que é uma classificação pra que você venha estar se classificando. E vai ter muitos índices nesse airdrop aí, que esses índices podem te dar muito benefício, inclusive Monen ou Tolkien do jogo aí. Então fica aqui comigo, segura aí, tá? Que se você quer mesmo ter essa oportunidade, me acompanha aqui comigo. Bom cara, esse daqui é o evento que eu quero mostrar pra vocês. O evento é esse daqui que tá falando, tá? É o evento de quest que você vai ter que fazer no jogo, tá? Então aqui, descendo aqui mais pra baixo, a gente vai ter aqui a classificação de pontos, tá? Tá mostrando aqui pra vocês. Essa classificação de pontos aqui, você consegue pra classificar dentro da Whitelist, tá? Pra quando for lançar o game oficialmente. Muitos já jogavam esse jogo, The Bacon, né? Mas aí, então, o jogo oficial vai ser lançado agora realmente. E como aqui pra vocês, vocês vão ter quest aqui também, as quest. Vocês vão ter, que é pra gente completar ali as quest e ganhar os cosméticos, que são as pontuações, certo? Descendo aqui pra baixo, vai ter estilo de ranking também, que através desses cosméticos que você consegue, você vai subindo no ranking ali também. Bem, aqui também nós podemos ver que nós temos aqui também esse emblemazinho ali, que simboliza ali, como eu posso dizer, que pode ser até o token do jogo, mas não é. Mas eles falam que são alguns símbolos que você pode ganhar, que através desses símbolos vai ser classificada a quantidade do token, mais ou menos assim, entendeu? Então, vendo mais pra cá pra baixo, o evento, ele começou aqui no dia 10 de junho, agora esse dia 10 que passou. E aqui ele vai até o dia 24, dia 28, por aí, mais ou menos aí, o evento vai, tá? Então, você já começa, pode começar, aproveitar agora esse momento, fazer as quest, as missões que tem lá, pra ver se a gente vai se classificar, tudinho bacana, beleza? E vendo aqui mais pra baixo, então aqui, é cada um desses símbolos aqui que eu tô mostrando pra vocês, representa as quest. Então, aqui é um quadro gigantesco que eu quero mostrar pra vocês. E nesses quadros, vocês sigam em linha reta, ou em linha de cima, ou em linha de baixo, a gente consegue completar, vai completando tudinho, esses quadradinho aqui, e a gente consegue ganhar mais pontuação, certo? E nessas pontuação que a gente consegue, a gente consegue abrir os baús. Então, é dessa forma que vai ser esse Play to Ride Drop e White List, certo? Aqui, das premiações, nós vamos ter esses NFT aqui que pode dropar, esses NFT, então, um NFT, é bem caro, então, avaliado bacana, então, vai, pode ser, quer dizer, do jogo, né, no caso. E aqui também vai ter essas classificações desses, desses símbolos aqui, que esses símbolos vão representar a quantidade de um token, por exemplo, esse aqui, representa uma quantidade de um token que você pode ter, esse aqui é uma quantidade bem maior, esse aqui, se ganhar, se você pegar esse, é bem maior do que os outros dois, e assim, sucessivamente, esse daqui vale mais do que os restantes, eles vão classificar isso como a quantidade de token, se você conseguir esse daqui, ele vale mais do que os outros que você, que passou pra trás, então, se você tem a chance de ganhar algum desses aqui, já vale o token, e assim que faz, então, além disso, também vai ter premiação de mais de 150 mil árbitros, tá? Que é o token da árbitro, e você vai poder conseguir também ganhar esses tokens, conforme você vai ganhando, é, ganhando os cosméticos desse jogo aqui. E aqui, temos também a classificação de ranking, que você agora aqui vai poder classificar mais, aumentando mais ainda o seu ranking, você tem as chances maiores de ganhar mais prêmio, lógico, que é assim que vai valer também, beleza? Então, vendo aqui mais pra baixo, aí nós podemos ver também esses outros índices aqui, que a gente podemos também, é, que faz parte também, que a gente podemos ganhar, tá? Então, assim que vai funcionar esse setup. Entendendo tudo isso daqui, cara, eu quero mostrar aqui pra vocês agora a segunda parte real dentro do ecossistema ali da página do game realmente, tá? Então, eu vim aqui, aí eu vim aqui, eu acesso aqui, aqui é o site oficial, o link já vai estar disponível pra vocês aqui na descrição do vídeo também, ou então eu posso botar aqui também no comentário fixado. Mas aqui é o seguinte, aqui é a parte que tudo que você, onde você começa, certo? Aqui você começa criando a sua conta, não tem mistério, você entra aqui com a sua conta, você conecta ali o seu e-mail, aí depois ele pede o acesso da sua carteira. Dá o acesso da sua carteira pra você poder entrar na Web3 através da sua carteira da MetaMask, beleza? Feito isso, pronto. Aí aqui tem algumas missões, esses azul aqui que eu tô mostrando pra vocês, já são as quests que eu já fiz, certo? Então, aqui vai ter vários tipos de quests, tá? Aqui vai ter algumas quests que são pra você curtir no Twitter, essas primeiras iniciais assim aqui, vai ser pra curtir no Twitter, pra retweetar, então vai ser esse tipo de tarefa. Então, já caminhando, preenchendo as outras quests aqui, vai ser agora a parte pra gameplay. Então, já fiz isso aqui tudinho. Então, você clica aqui, mostra aqui, ó, um teste de resiliência, né, você ganha 200 pontos, cada quest aqui você ganha pontuação, certo? Olha aqui, ó, prove o seu valor de pontos, prestígio, você vai completando. Aí aqui, vou clicar aqui pra vocês, vou mostrar pra vocês essa parte aqui, então, pra vocês, beleza? Vou clicar aqui, olha aqui, ó. Ah, e aqui, deixa eu mostrar só uma coisa aqui pra vocês. Aqui nesse baú aqui, é aqui que você vai ganhar as pontuações. Eu clico aqui nesse baú, e logo em seguida aqui, cada baú que eu abro, e aqui vai vir a classificação, certo? Então, aqui, quando abrir, você vai ficar abrindo o baú, o square que você vai fazendo, e aqui tem todos os ints ou acessórios que eu mostrei pra ali, que eu mostrei pra vocês naquele site pra vocês, certo? Aqui, ó, temos aqui os tokens da Arbito, aqui tudinho bacana, a classificação aqui do ranking, temos aqui os tokens, que você pode estar ganhando esses emblemas que vai se apresentar o token, quando tiver no jogo disponível. Aqui, essas ações dos NFT, tudinho bacana. E aqui, você ganha simplesmente abrindo esse baú, tá? E aqui, pra abrir o baú, você precisa dos prestígios. Os prestígio, simplesmente, são as pontuações que a gente ganha, completando essas quests desse quadradinho aqui. Bom, vamos lá. Vou clicar aqui em uma quest aqui pra gente, e aqui a gente vai... Essa quest aqui, ela vai me dar 200 pontos, então, eu vou clicar aqui em buscar, e a gente vai pra gameplay, cara, simplesmente a gente vai jogar realmente bacana, tá? Vamos lá. Então, aqui a gente só espera carregar pra começar a aparecer, então, a gente aguarda um pouquinho, aí dá um start aqui, novamente, e a gente já começa a jogar bacana, legal, tá? Vamos começar aqui, vim, agora. Bom, vamos lá. Então, aqui é o jogo, é assim que funciona, tá o jogo. E aqui, a gente tem que falar com esse cara aqui. Essa aqui é a quest que eu peguei, tá? Tem outras quests totalmente diferentes. A gente chega aqui perto, dá um clique aqui, fala com esse camarada aqui, ele abre a porta pra gente aqui, e a gente vai entrar, tá? Então, aqui, bora ver. Aqui, com o botão direito do mouse, ele dá... Se você segurar, ele dá aqui, tipo como se fosse uma ult dele aqui. Eu seguro aqui, ele dá uma ult. Aí, no botão esquerdo do mouse, ele já dá-lhe esse... Ele dá-lhe essa... Esse negócio aqui que eu tô mostrando pra vocês de lento, tá? Então, é assim mesmo, lento, ó. Lento, aí se eu segurar, ele dá-lhe o forte, a ult dele mais forte. Então, aqui, vamos abrir aqui. Aí, aqui, você consegue quebrar, mas esse daqui, se quebrar, não dá nenhum tipo de... De item nem acessório, não, tá? A gente fala pra esse cara aqui. Aí, terminando, a gente vem, sobe pra cá, pra cima, tá? Aqui, essa fase aqui, ela já é um pouco bem mais difícil, tá? Eu não sei se eu vou conseguir forpretar ela aqui com vocês, mas... Vamos lá. E aqui, nós temos aqui, preparar a ult daqui. Vamos dar aí. Pronto, matou os dois. Vamos ver ficar aqui mais algumas outras coisas. Vamos ver aqui, ó, mais uma aqui. Essa caveira aqui, ela é mais forte, tá? Então, aqui, ó. Deixa eu botar o direito do mouse, é só a espadadinha aqui, tá? Então, vamos vir mais pra cá. Quebra aqui. Acho que aqui, tá. Vamos lá. Agora, essa área aqui, ela é mais... Mais difícil. Por causa dessas aranhas aqui. Vamos lá. Tem algumas aranhas que saem aqui. E... Vamos lá, ali, ó. Essa aqui sai por causa. A gente tem que estar esperto, ó. Ó. Pronto. Senão, a gente vai perder sangue e a gente não consegue avançar mais lá pra cima. Vou... Vou clicar com o mouse. Vem mais pra cá pra cima. Não, aqui. Aqui. Isso. Aí, anda devagarzinho, que sempre eles vão aparecer, ó. Vendo? Anda devagarzinho. Se desaparecer aqui, a gente já consegue atacar eles. Ai. Ai. Puxa vida. Será que eu vou conseguir passar essa fase? Vou lá. Se a gente consegue... Cuxa. Claro. Onde vocês giram o mouse é onde ele vai atacar. Não sei se eu vou segurar. O salto. Vou segurar. Segurar andando pra trás, né? Eu só vou conseguir passar essa fase com vocês. Ah. Vamos lá, cara. Oh, meu Deus. Eu queria passar essa fase com vocês. Passa. Uh. Vou ler esse cara aqui, apidão. Oh. Vai estar aqui o ninja que eu tinha falado com ele. Aqui. Vamos lá. Vamos lá. Aí, pronto. Ó. Finalizei a quest. Dou um exit aqui. Aí, ele vai carregar aqui. Vai me... Vai liberar pra mim... As pontuações. Ó. Os pretígios, né? 200 pretígios. Essa quest foi alegar. Pego aqui. Pronto. 200 pretígios. Aí, daqui, o baú. Preenchei o meu baú aqui. Desbloqueou mais tarefas. Mais quests aqui pra mim. Aí, eu vim aqui nesse baú, tá? Era 600 pontos eu já tenho. Então, eu vou abrir aqui agora esse baú aqui. Aí, ó. Vamos ver o que vai acontecer, né? Vamos aqui... Open chest. Eu vou abrir aqui. Bora ver. Aí, ó. Baú. Tchim. Faz uma zoada bem legal, mas eu acho que vocês não estão ouvindo. Mas, olha só aqui, ó. Ganhei. Eu não sei, cara. Eu ganhei um épico. Esse daqui é um ente épico. Cara, é um épico. Bora ver aqui. Que maravilha, cara. Ó. Por isso que é bom a gente jogar, cara. É bom. Então, tá aqui. Eu mostrando aqui pra vocês, tá? Então, eu ganhei um épico. Não sei quantos de toque esse daqui vai valer. Mas, bora ver aí. Então, vamos finalizar aqui. Ganhei aqui. E é assim que funciona, tá? Aqui a gente tem uns as quests. É pra mim abrir agora o baú. Eu preciso agora aqui, ó. Preciso de 500 pontos agora pra conseguir abrir o próximo baú. Então, você vai completando, jogando. Pegando as pontuações aí. Tá? Pra você conseguir abrir o próximo baú. Então, aqui. Vou ficar aqui. Vou continuar aqui finalizando essas outras quests aqui. E vou conseguir jogar. O link tá aqui disponível pra vocês, tá bom? Então, espero ter ajudado.